pessoal hoje eu quero te mostrar como diminuir a barra deste vestido vou marcar ele ali na mesa e vou prosseguir mostrando como você deve agir, porque ele é um vestido de cedo, ok? pessoal, esse vestido aqui também, olha que lindo, ele é de crepe, tá vendo? ó, de botão todinho aberto, com o elástico na cintura, só que ele é duplo, fogo duplo, tá vendo? igual assim, ó, duas vezes, e lá onde eu marquei a barra, ó, tá vendo? o elástico custou ver a etiqueta ali, seiscentos nem a vez essa aqui também, olha, é uma saia plissada, muito linda, ó tá vendo? tem casos que eu tiro aqui, nesse caso eu vou tirar embaixo, porque ela rasgou um pouquinho depois eu vou te mostrar ali na mesa, na hora que eu estiver fazendo, mostrar onde que ela pisou em cima e deu uma rasgadinha e a gente vai diminuir o comprimento dela por esse motivo, porque ficou bom nela, mas teve infelicidade de pijar com o salto, né? mas ela é linda, maravilhosa aí eu fechei, ó, tá vendo? fechei, virei, né? ó, aqui, ó tá vendo o buraquinho que eu deixei aqui, ó fechei essa parte já tinha fechado a outra deixa eu mostrar aqui ó, ela aqui, ó tive que virar pra mim poder fechar a outra parte, ó aí você vem coisinha e puxa aqui, ó pontinha tá? aí você vai, ó, arrumando aqui, ó vai dar uma passadinha aqui não pode deixar brilho em um tecido se eu tiver brilho, é bom com um paninho se não tiver a sapata com um paninho mas nesse caso aqui, não não tá deixando um brilho, tá vendo? aí o que você vai fazer, ó aí eu costurei aqui aí virei pra ele poder virar fazer essa outra parte aí eu vou puxar o pra fora ó aí você vai virar novamente aqui a mesma coisa conferir se tá dando certo aqui as partes deixa eu pegar o meu alfinete aqui puxar o cantinho você pode puxar o cantinho com tesoura vai tecido fino eu gosto sempre de puxar com o alfinete ou agulha você tiver aí aí você vai conferir aqui, ó se tá batendo antes de eu fechar ali tá? ou se tá batendo tá igualzinho, né? você confere direitinho sem puxar nada ó sem puxar nada ó aí tu vai conferir pra coisão tem que dar certinho aqui aí que depois que você fez isso aqui você vai passar, né? pra poder dar certo aqui tá vendo aqui onde tá a abertura? aqui, cadê? cadê a abertura? abertura gente, a abertura sumiu vamos achar a abertura? onde foi que eu fiz a abertura? ó aí tô achando achei, ó tá vendo? que ele ficou tão escondidinho que se tiver um fiozinho assim ó, não pode ter tem que ter cuidado passa o dedo a gente vai virar e aí você vem, ó eu não trabalho assim meio tem que ter criterioso tem que ter certeza quando eu era mais assim inexperiente eu nem pegava pra fazer eu prefiro não pegar pra mim não ter dor de cabeça isso aqui já estava aqui ó no tecido não sei nem o que que é na hora eu não vi uma caneta uma caneta, né gente? olha a história da caneta aí o que que eu vou fazer agora eu vou passar aqui pra finalizar pra ver se como é que se ela vai expandir o que eu tô esperando, né? que o serviço não vai dar nenhum gruminho alguma coisa vem, ó vou ajeitar direitinho aí tem casos que você não precisa fechar você pode deixar assim dependendo do local que você vai vendo a barra que precisa tá? você vai é um serviço demorado não pode fazer correndo de jeito nenhum com meus vídeos aí esse vídeo é um pouquinho comprido mas pra mim passar a informação que eu sei um pouquinho eu tenho que demorar com o vídeo pra pô e vocês ainda tem hora que reclamam que eu não mostro costurando não mostro eu sempre tô ligada aí nos comentários mas eu não respondo todos porque não dá tempo pra mim mas eu tô sempre observando quando não é eu meu marido ele tá sempre anotando alguma coisa que ele vê que precisa fazer algum vídeo a respeito ele sempre anota pra mim pra pra gente poder fazer aí o que que eu vou fazer ó eu vou pegar uma agulha vou fazer uma costura invisível tá? pra não aparecer na internet tem vários modelinhos de costura invisível que você pode fazer aí eu vou fechar pra ele não ficar debruçando quando quando a pessoa for lavar entendeu? aí eu vou fazer isso pronto finalizei o verdinho tá? e até quero fazer um dele pra mim eu amei esse estilo aqui tá? deixa eu mostrar como que ficou a barra do preto ó assim desse jeito tá vendo? mesmo jeito que ficou a outra não dá muito pra ver porque é preto né? deixa eu mostrar a saia a saia a barra dela não pode passar porque senão sai toda a marca tá gente? esse pano aqui de coisa não pode ficar passando porque ele se ele passar ele ele sai todinho a marca do frisado da né? do plissado aí ó o verloque na barra cortei então eu achei melhor fazer com o verloque então são peças lindas caras né? então é o preço que eu sugeri aí né? e como eu falei vocês vão ver o preço mercado de vocês né? o que vocês podem colocar preço porque aí você vai variar tá? dos preços mas os preços a base deles é essa não tem como por causa dos valores altos dos vestidos ok? então até a próxima